Bom dia, gente. Ai, gente. Hoje eu tô nessa. Sabe aquele dia que a gente acorda e não sabe o que tá? Tanta coisa pra fazer que não sabe nem por onde começar. Gente, hoje é aniversário do meu sobrinho. O meu sobrinho tá ali, gente. Parece que o menino nasceu ontem e hoje já tá fazendo 13 anos. É, o seu carrinho, me dá pra mover. Gente, parece que o menino nasceu ontem e hoje ele tá fazendo 13 anos. Gente, como o tempo passa rápido, meu Deus. Meu primeiro sobrinho, eu lembro que ele era pequenininho. Eu era pequena, né? Eu tinha 6 anos e minha irmã não deixava eu pegar ele no colo. Eu ia lá, pegava escondido da cama dela e ficava com ele lá no colo sem saber se corar. Porque eu era pequenininha. Ai, gente, o tempo passa muito rápido. Eu não vou falar aqui porque eu começo a chorar porque eu sou muito emocionada. Mas, enfim, já deu os parabéns pra ele. Vai ter festinha lá na casa da minha irmã e eu vou assistir tudo por uma chamada de vídeo, né? Porque como a gente não pode ir, né? Por causa dessa pandemia, a gente assiste por chamada de vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí